E agora é futsal, amigo! Vamos para o jogo importantíssimo entre Cascavel e Açoeva. O primeiro jogo, a vitória foi da Açoeva lá em Venâncio Aires, ou seja, o Cascavel, para avançar, tem que vencer no tempo normal e vencer na prorrogação, aí passa a ser tarefa da Açoeva. Ou seja, por ter melhor campanha na primeira fase, a equipe do Cascavel tem a vantagem do empate na prorrogação. Então, a expectativa de um super jogo com um torcedor apaixonado, não vai ser no Ginásio da Neva, vai ser na Copavel. E com certeza, casa cheia com esse torcedor apaixonado no Cascavel, a Serpente vai querer envenenar a Açoeva na noite de hoje. Vamos saber como jogam as equipes, como vai jogar a Cascavel, como vai jogar a Açoeva. Começando com a Serpente, o time da casa, o goleiro é o Matheus com a número 18. O fixo é o Carlão, artilheiro do time, tem 10 gols no campeonato. Gustavinho, 90, Mikuin, número 7. E jogando lá na frente, o pivô é o Gessé com a número 23. Esse é o time do Cascavel em busca de mais um título no Brasil. A direita, jogadores à disposição do Lucas Quioro, no banco de reservas. Para pegar a Açoeva, time brabo de Venâncio Aires. Nicolas, o goleiro, 22. Bruno Souza, número 8. Os alas da Açoeva têm Valdim do Cavaco. Esse é a seleção. História no futsal. Romarinho, número 20. E lá na frente, o Léo Borges, número 27. O comandante é ele, o Malafaia, Fernando Malafaia, que tem esses jogadores à direita para futuras formações. Vamos nessa. E a bola está rolando, Brasil. É suco de entretenimento na sua tela. É o melhor futsal do planeta. Primeiro jogo, uma virada histórica da equipe da Açoeva. Perdia por 4 a 0. Buscou 5 a 4. Olha o Gessé. Aí o Gustavinho. Deu aquela arrumada na bola. Já entrega na canhota. Abriu caminho. Carlão! Teve desvio do Nicolas. Primeira finalização do Cascavel. A Serpente está preparando o bote. Rapaz, o Gessé meteu o bigode arrumado também. Andando junto com o Gustavinho. Bateu para o gol. Pegou o Nicolas. Mais uma defesa importante do goleiro da Açoeva. Bomba de novo. Trabalhando demais o Nicolas. Pega mais uma. Sempre com grandes emoções, grandes jogos. Principalmente nessa reta final. X1. Balançou. Enganou. Bateu o Leoport. Desperdou o goleiro. Tava lá o Matheus. Gerou contra-ataque. Gustavinho. O Gessé pediu. Bateu. Salva. Nicolás! Os goleiros trabalhando. Pegando até sinal de Wi-Fi. Olha o bonde. Olha o bonde da Serpente no contra-ataque. Estufa o peito, Nicolás. Zequinha recua. Chegou ali o Claudinho. Agora no X1. O canetou! O Brasil não completou. Não vale. Por enquanto, o resultado classifica a Açoeva. Para as semifinais da liga. X1. Rabisco! Está pedindo desvio. Arbitragem confirma. Escanteio para a Serpente. Bateu na pontinha dos dedos do Nicolas. Alô, vai para lá. Chega para trás aí. Um desvio. O Nicolas pegou. Super defesa do Nicolas. Finalização do Hernandes. Passa de letra ali do Tales. Olha o chute para o gol. Pegou de novo. Está pegando tudão o Nicolas. Se a bola não passar por ele. Durante os 40 minutos. A Açoeva estará na semifinal. Levou. Vem chute cruzado. Desvio. É escanteio. Que pressão é essa da Serpente. E o Nicolas pegando até sinal de Wi-Fi. Fechando o gol. O goleiro. A pergunta para o Marcelo Rodrigues. Seu palpite para o jogo. Olha o Nicolas. Bateu para o gol. Perde um gol. Incrível. Vitinho. Oh, meu garoto. Está de brincadeira. Nessa altura do campeonato. Imagina, cara. Já está uma retranca no 0x0. Imagina se a Açoeva marca o primeiro. Vem chute para o gol. Gustavinho passou. Vem bomba. Pegou o Nicolas. Volta para o Gustavinho. Chutão para o alto. Jogador muito forte, né? Jogadoraço. Não, aí modéstia a parte. Eu fui o primeiro a gritar em qualquer microfone que Vinícius Júnior seria craque. Olha o chute para o gol. Pegou o goleiro. Aqui no microfone do Sport TV do Mundial, sub-17. Olha o toque no meio. Pegou, deu de bico, tirou dali. Acho que era sul-americano. Não era nem mundial, não. Ele deu uma série de chapéus no Paraguai, lá que está pronto até hoje. Vamos ver. Boa sorte para o Brasil. Para o Hendrik em uma posição que inacreditavelmente está carente no nosso futebol, que é o 9. Marcação é do Boni. Deu de bico! Na trave! Explode na trave esquerda do goleiro. Olha o bicão. O bico no futsal é lindo, né? Não é feio, não. É recurso. Botou para dentro. Vai dominando. Já libera a mala pelo lado direito. O time do Cascavel não consegue abrir o marcador. Pode ser agora. Gessé se enrolou e bate lá dentro. Gol! Da Serpente! Do Cascavel! E é dele, do G7. Se enrolou ali no primeiro movimento. Ela vem pelo alto, ele tenta o domínio. Ameaçou de joelho. Aí ele mesmo tirou. E de perna esquerda bate para o gol. Cascavel abre o marcador. Faz um a zero no jogo. A estrelinha. A estrelinha do G7 assina. Assina que o gol é seu. Um a zero, Cascavel. Marcelo Rodrigues. A jogada foi muito bonita, o passe foi muito bacana. Mas o Leo Borges tinha que ter chegado de primeiro ali. É o melhor futsal do mundo. Chuta para o gol. O Nicolas defendeu. O balaço do Johnny. Aí pega de novo o Nicolas. Vai para a cobrança o Rabisco. Esse é o Claudinho. Já liberou no Matheus. Bate para o gol. O Nicolas pegou! Jogadores do Cascavel pedem toque fora da área. Aí que está. Já pediu o desafio. E agora não pode mais. Nesse caso, o protocolo permite, Marcelo? O goleiro pega dentro ou fora da área. Não, não. Você diz o que? Pro Vester? É, podia é. Não, não. Então o que quer ali o time do Cascavel? É porque é tudo muito novo, né? Então acho que eles queriam, na verdade, pênaltis. Olha, é ali que ele... Acho que ele pegou fora da área a bola. E pegou, né? Pegou. O limite da área é a linha da área. A linha da área faz parte dela. Pegou fora da área. Na minha concepção. Só que não tem... O árbitro tem a prerrogativa de revisar o jogo. Ele pode. Novamente pro Bruno Souza. Já chama lá no comando de ataque o Boni. O experiente Boni. Valdim. Valdim pegou, limpou, puxou. Vai bater pro gol. Demorou demais. Bruno Souza pegou o Matheus. Boa defesa do Matheus. Chegando o Matheus. A entrega jogada pelo lado direito. O Carlão empurrou na esquerda. Cortou. Gera contra-ataque pra Soeva. Vai embora o Gus. Pintou na quadra ofensiva. Deu de bico. Pegou o Matheus. Amorteceu e ficou com ela. O Gustavinho bate, toca no Bruno e sobe. Vai zerar o cronômetro. Termina o primeiro tempo. Um para o Cascavel. Gessé. Zero pra Soeva. É o melhor futsal do mundo. Na tela do canal campeão. Limpou, tocou pra trás. Arrumou. Buscou espaço pra tentar o passe. Chamou do pivô. Gessé. Voltou no Carlão. Acelerou. Passou. Emendou. De chapa na bola. Vem de novo pro Gessé. Carlão limpou. Bateu pro gol. O Nicolás defendeu. Pegou jogando. Dando um trapinha pra escanteio. Libera e libera mais atrás. Vem chute do Carlão. Na cara do Nicolás. Voltou. Carlão perdeu. Ô Carlão. Não vou mandar você prestar atenção no serviço não. Porque você tem o nome do meu pai. Então vou dar uma aliviada. Passar pano pro Carlão. Fez ali o toque pra dentro. Foi levando. Vem o Valdim. Limpou o lance. Foi pra cara do gol. Escapa do Valdim. O Matheus bata a velocidade no lance. Aí o Carlão. Já liberou. Vem chute pro gol. Liberou. Pegou novamente. Pisou. Rolou pra trás. Até agora nada da estratégia de tirar a velocidade do jogo. E o Nicolás continua parando. O ataque do Cascavel. Que defesa, cara. Defesaça do Nicolás. Olha isso, Brasil. Deu de chapa na bola. Pegou de prima. Mão direita o Nicolás. Evitou o segundo gol da Serpente. Mas a Soeva precisa no mínimo empatar o jogo no tempo normal. Porque se terminar assim vai pra prorrogação. E a prorrogação é um novo jogo. Zero inclusive o placar. Só não zera o número de faltas. Correu pra bola, Valdim. Bola fora. E aí muda. O Cascavel joga pelo empate. Começa tudo de novo. Volta. O goleiro domina. Aí o Nicolás. Está pintando na quadra ofensiva. Antecipação. Gustavinho tocou. Gol adentro. Gol. O Claudinho. Da Serpente. Do Cascavel. Num contra-ataque fulminante. O bote da Serpente. O bote na hora certa do Zequinha. E o Claudinho recebeu de boa na boa. Jogou pro gol. E ampliou. Agora Cascavel. Dois. A Soeva zero. Assina, Claudinho. Assina que o gol é seu. Marcelo Rodrigues. Isso foi um gol tremendo. A pressão nos dois alas foi muito forte. A roubada depois do Zequinha também. Acionando contra-ataque de muita velocidade. Esse é o Nicolás. A Soeva. A quadra ofensiva. O time inteiro. Vem Nicolás. Bateu pro gol. Bergulha. Pra defender o goleiro Matheus. Olha a defesa do Matheus. O Zequinha tá fazendo uma ótima leitura, né? Já a segunda bola que ele faz a roubada numa delas. Demandou o gol. Olha o Carlão. Devolveu pro Carlão. Carlão. O Carlão pra pontaria não tá legal hoje não, viu Carlão? E você não é disso, né? Normalmente você é guarda. Pô, mas isso aí o cara nem olhou pra bola. Foi direto no corpo do jogador. Olha o chute cruzado do Matheus. Voltou pra ele. Matheus limpou bem. Golaço de goleiro. O que é isso? O que é isso? GOOOOOOOL! Laço de goleiro. Tinha que valer dois, Matheus. Tinha que valer dois, Matheus. O goleirão habilidoso. Ele foi pra dentro. Primeiro ele testou de longe. Aí voltou no pé do cara. Tem que ir pra mim, Matheus. Que categoria é essa? Matheusão! Goleirão! Bota na rede e amplia pro Cascavel. Agora Cascavel 3. Ação é, mas ela assina. Assina aí, meu garoto. Assina que o gol é seu. Tirou onda máxima. Golaço. Habilidade pura. Gol sensacional. Gol vai rodar o mundo. Bola comprida. Bola esticada de cabeça. Buscou ali o toque. Não conseguiu finalizar. Então vai... Trabalhar essa bola aí pra... descansar o resto da rapaziada. Olha a bola. O chute pro gol. Olha! Semifinal da liga. Bola chegando na cara do gol. Na cavadinha o Zequinha. Pegou o Nicolas. Olha o chute rasteirinho lá dentro. Gol! Da Serpente! De longe a bola do Tales. Resta saber se houve desvio. O Tales bateu de longe, de longe, de longe. Tá aí, ó. Perna direita. Fundo no gol. O Cascavel amplia. E vira a goleada. Virou passeio no tempo normal. O Tales assina. Assina, meu garoto. Assina que o gol é seu. Que a vantagem maior de você poder jogar uma nova partida, ok, mais curta, de 10 minutos em casa. E ainda em caso de pênaltis, fazer a disputa de pênaltis em casa, pô. Tem vantagem maior do que isso? É uma grande vantagem, sem dúvida. Eu só acho que a gente chega a ter o terceiro jogo. É um playoff com três jogos. No terceiro, sim. A decisão ser por pênaltis. Essa resenha já tem uns 20 anos, né? Eu falo isso e tu fala isso aí. É. Se pegar o corte. Ai, papai. Vai terminar. Zera logo o cronômetro. Zerou. Prorrogação. É um jogo novo. São dois tempos e cinco minutos. A única coisa que muda, aliás, que continua, é o número de faltas. Vai começar a prorrogação. Primeiro tempo. E a bola está rolando. É entretenimento. Aqui na tela do Sport TV, um balaço e vai embora. Daqui a pouquinho, o Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Bate para o gol, o Nicolas pega de novo. Vai para a reposição, o goleiro Matheus. Chegando para o Gustavinho. Empurrou na canhota, vai embora a Gessé. É experiente demais. O Nicolas defendeu. Vai de novo o Mikuin para a cobrança. Bate cruzado. Olha o Gessé, teve toque de mão. Se não pediu vídeo-suporte agora, não pede nunca mais. O Boni está no chão. Veja o lance, Brasil. Ih, rapaz. Achou o pênalti, Marcelo. O apoio do braço está no chão, né? E aí, não sei qual é a interpretação do ar. Porque a bola tocou no braço e tocou. É porque teve um movimento natural. Exatamente. O cara tem braço. Mas eu acho que vai ter pedido aí de vídeo-suporte. A interpretação se houve toque proposital ou não. Mas na minha concepção, o apoio do braço, ele tem que se apoiar no chão para não se machucar. Ô, Adriana, dá para anotar aí se tem problema de internet, se a imagem está rodando? Você tem visualmente como saber ou não? Vai de novo chamar. De novo ele não está rodando. Olha só, gente. A gente tem uma mesa aí, não tem? Não tem a nossa imagem? Eu não poderia olhar a nossa imagem? Não sei se o protocolo permite, mas acho que a sensibilidade poderia permitir. Porque tem a imagem do Sport TV que normalmente fica ali na mesa. Pelo menos era assim antes do vídeo-suporte. Não sei se continua dessa maneira. E no protocolo tem também caso da internet não funcionar, não ter recurso. Fica a decisão de quadro. Alta perigosa. Cascavel quer abrir o marcador no tempo extra. Autorizado, correu para a bola, fez o passe, o chute, o chute, o balaço do Carlão. Toda a experiência do Valdir na cobrança. Correu o Valdir, fez o toque, o chute, o subiu demais. É, o Borges bateu e ela se perdeu. Valdir, a com o goleiro linha, a equipe de Venâncio Aires. É a equipe gaúcha trocando passes, buscando essa vaga. O passe na segunda trave. Pegou o goleiro Matheus, o gol está aberto. O Bode! Travou o lançamento do goleiro. Vai pintando no campo ofensivo, domina do Valdir. Quarta-feira tem mais, 4 da tarde tem Atlântico. O Galo de Erechim enfrentando o Tubarão. Terminou o primeiro tempo da prorrogação, agora é trocar de lado. Final único em Toledo, no dia 17. Olha a bola na cara do gol, Claudinho lá dentro. Gol! Da serpente do Cascavel! Amplia a vantagem, explode o ginásio, dá mais um passo rumo à semifinal. E o passe do Gese é de peito, hein? Ô Gese, ô meu garoto, tá de brincadeira. Olha que assistência foi essa, e o Claudinho joga para o gol! Agora 1 a 0, Cascavel. 1 a 0 para a serpente, e Claudinho assina. Assina que o gol é seu, e sobe o som, olha a torcedora, amigo. Tirou muita onda também o Gese agora, passe de futebol. Coisa linda esse passe de peito. O Claudinho de frente tem que chutar, Dandão. Passa para ninguém, meu garoto. É direto. Do 1 a 0 para a equipe do Cascavel. Voltou, vem chute para o gol, o gol está aberto. Chegou, nasgando o Boni. E agora vem de novo. Vai ganhar, vai ganhar! Ganhou, pintou mais um. Hernandes salvou o goleiro! Voltou para o Hernandes, e ela saiu! Teve perto de matar o jogo. Bola incrível do goleiro. Diculas pegou. 3 minutos e 20. Cascavel muito perto da semifinal. Material já cobrado. A Soeva no campo ofensivo. Vem bomba! Longe do gol do goleiro Matheus. Um título nacional, Liga Nacional. Duas libertadores. Teve o Campeonato Paranaense também. Então, é muita competência. Olha aí o Léo Borges batendo cruzado. Voltou para o Léo Borges. O gol está aberto! E acabar o jogo. 3 a 0, passo a régua. 3 a 0, já dá para gritar. É classificado. É 1 a 0 só, Cascavel. Vem a ver aqui. É 2 a 0 e acabar também. Olha a defesa do goleiro pelo tempo. 1 minuto e 30. Marcação perfeita. Posse de bola. Intensidade. Contra-ataque funcionando. Olha a bola chegando no bone. Bateu o Léo Borges. Ela sai pela linha lateral. Já, já sobe o som para essa galera. Quer fazer? Deixa zerar pelo menos o cronômetro, né? Quem vai que a fumaça invade? Para o jogo. Olha a bola chegando. Tocou na cara do gol. Pintou mais um cavadinha. Golaço! Gol! O da Serpente! É do Thales que tentou no jeito. Primeiro foi no jeito. Primeiro foi na cavadinha. Não deu. Aí faz o quê? Enche o pé. Thales número 16 na tabelinha com o Carlão. Primeiro no jeito. Não foi? Então vai assim, ó. Solta a bomba. Marca o segundo na Serpente. O segundo no Cascavel. Classificado para a próxima fase. O Cascavel avançou. Está na semifinal. Thales assina. Assina que o gol é seu. De qualquer maneira, vale a festa da galera do Cascavel. Está na próxima fase. 10 segundos para terminar. Botou no chão. Valdir entregou para o Boni. É escanteio lá do direito. E falar em Boni. Parabéns pela carreira, viu, Boni? Está acabando hoje. Está se aposentando. O número 2 da equipe da Soeva. Gerece todo carinho, respeito. Anos se dedicando ao futsal. E segue na comissão técnica. Vai seguir. Vai acabar o jogo. Vai zerar. Acabou! Cascavel na semifinal. Cascavel avança. A Serpente quer dar o bote agora rumo à final. Sobe o som para a galera. Quarta-feira tem Atlântico e Tubarão. Olha o recado aí do Carlão. Terceira semifinal. Um confronto já definido. Sorocaba enfrentando Joinville. E agora o Cascavel espera o vencedor de Atlântico e Tubarão.